Acho que eu vou botar um hi-hat de plug assim, tá ligado? Pra ficar um bagulho mais atual e é da hora você, tipo, pegar características do trap assim e misturar com o R&B, tá ligado? Porque fica um bagulho muito louco. Na verdade o R&B já se fundiu com o trap há muito tempo. Vou botar um barra seis aqui, um barra seis beat, pra fazer os rows de hi-hat. E uma dica, rapaziada. Dependendo do magnetismo, você altera o tamanho do corte. Então vamos supor, se eu botar aqui um barra dois beat, um barra dois não, botar um barra quatro, você vai ter um corte maior do que se fosse em um barra seis, na magnetismo um barra seis, tá vendo? E aí aqui, por exemplo, se eu quiser, oh Monte Cristo, mas se eu não quiser sair do magnetismo e quiser cortar em outro, em outra linha, em outro, como que eu posso dizer, em outro grid, né? Que a gente chama. Você arrasta, ó, você faz um maior assim do tamanho de uma batida aqui, aperta a Alt-U, ó, e você controla aqui o Time Move, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.